Olá amigos, sejam muito bem-vindos a esta aula de extrema importância, principalmente se você está chegando agora. Eu mostrei como eu editei este blog passo a passo, só que o que eu fiz? Eu editei este blog aqui na versão ainda antiga do blog, mas que está valendo. É esta versão aqui, onde você encontra o botão salvar organização, visualizar, limpar. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar para o novo blog. Eu vou fazer isto aqui, clicar para alterar para o novo blog. Ele vai me dar esta mensagem aqui, eu vou dar um continuar. E o que ele vai fazer? Ele vai alterar, não vai mudar muita coisa não. Ele me trouxe aqui as postagens e agora eu vou aqui para layout, olha. Antes ficava aqui em cima, lembra? No canto superior direito, salvar, limpar. Agora está simplesmente aqui embaixo, olha. Vou dar um zoom para você ver. Está vendo? Agora fica embaixo, no canto direito inferior, aquela opção que ficava lá em cima. E se você tiver alguma dúvida, venha aqui no nosso canal. Onde eu tenho estas duas videoaulas aqui, alterações no painel do blog, parte 1 e parte 2. Onde eu mostro as principais diferenças que eu notei e eu fiz isto. Isto é, se você chegou agora e não estava familiarizado com a versão mais antiga, e chegou e está assim, ok. Se não estava, basta vir aqui e alterar. Beleza? Se você quiser voltar para a versão antiga, tem como também. Eu mostrei isto nesses dois vídeos aqui. Eu mostrei como é que você volta para a versão em que eu estava usando. Isto é muito importante, porque em breve eu acredito que será somente esta versão. Então, a partir de agora, quando eu precisar dar outros exemplos neste blog que eu estou criando, eu já vou fazer isto nesta nova versão, que não mudou muita coisa, mas fica aí para você saber. Para o seu conhecimento, te espero no próximo encontro. Desejo sucesso em seu projeto. Um abraço. Até lá. Tchau. Tchau.